Olá, Rádio 20, tudo bem? Meio dia e quatro, tá começando aqui mais um Talk Radio. Hoje é segunda-feira, é o dia da sessão elétrica. A Cristiane Ganso já tá na área. Oi, oi, pessoal. O Zunho tá vindo, disse que ia atrasar um pouquinho. E a gente falava aqui em pertencimento. É. Porque sabe que eu tenho um sentimento de inadequação, que ao contrário disso, que me acompanha desde... Hoje eu tava pensando nisso. Que me acompanha desde sempre, assim, desde sempre. É, eu também, né? Eu também, tá bem acompanhada. Agora, como é que... Zé, como é que se encaixa esse troço pra gente poder se sentir parte de alguma coisa? Pois é, de repente, parte do quê, né? Que a gente tá querendo se sentir... Eu tenho uma pessoa conhecida que ele diz um negócio pesado, mas eu acho tão verdadeiro. Ele diz nada que eu não mereça. Então, hoje da manhã eu tava vendo com uma pessoa no consultório, o sentimento de pertencência, ele é um sinal da responsabilidade, né? Então, se nós somos quem nós somos, e se nós somos responsáveis por sermos quem somos, eu não tô dizendo com isso que a gente tem, assim, grande escolha, mas a gente pode reconhecer que somos de um jeito que é diferente da curva da normal, né? Somos, porque, assim, o que que eu poderia fazer por mim para ser da curva da normal? Eu podia continuar passando o meu cabelo, como eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia para a tábua de passar roupa e passava o cabelo. E passava o cucuruto da cabeça com uma toalha pra não encrespar. E aí, quando eu ia nas reuniõezinhas dançantes, eu dançava um pouquinho, e quando eu começava a soar, eu parava de dançar. Que é pra quê o meu cabelo de pichain, e eles cantavam pra mim, ô, nega do cabelo duro, qual é o pente que tiveram? Então, eu tinha uma natureza, eu me lembro que eu era muito pequena, e eu ia para o cabeleireiro, para o instituto, e botava uns rolos na cabeça que eram de uma circunferência de uma Coca-Cola de dois litros. Eu botava um despertador de madrugada para trocar o lado da toca do cabelo, fazia a toca com seis grampos, três em cima e três embaixo. E ficava com dor na cabeça, porque a raiz ficava virada para um lado, enfim. Bom, e eu desenvolvi uma série de tecnologias para parecer outra pessoa. Até que a minha infelicidade atingiu níveis alarmantes, assim. E aí, eu me dei conta que não tinha muito o que fazer. Eu realmente não pertencia ao mundo das loiras, nem das lisas, nem das pessoas de bons modos, e eu não pertenço a um mundo absolutamente hegemônico de pessoas, assim, eu sempre me lembro do filme do Pink Floyd, The Wall, a fábrica de salsicha, né? Eu não sou aquilo ali. Então, eu sou um sujeito marginal, e aprendi que subir o rio pela margem tem menos correnteza do que no meio. Então, o meu sentido de pertencência é o sentido de lealdade a quem eu sou. O que não quer dizer que eu tenha outras companhias que não a mim, a minha, né? E eu estava dizendo para a Cátia, um pouquinho antes de começar o programa, o seguinte, que eu me sinto muito representada, eu acho que a metáfora do viver, assim, do Iberê com as bicicletas, para mim é bastante importante, porque, assim, viver significa andar de bicicleta. Se tu para de fazer força, tu cai. Se tu para de te equilibrar, tu cai. E eu sou um sujeito, assim, combativo, assim, eu vou para as minhas vivências e eu faço tudo o que eu sei fazer. Depois, me dá muitas vezes, mais seguidamente do que eu gostaria, um sentimento de exaustão e eu olho e a minha bicicleta está no chão, assim. Aí, começo a fazer cálculos de que se viver vale a pena. Aí, quando eu estou fazendo cálculos de se viver vale a pena, eu começo a perceber que lentamente eu ergo a minha bicicleta, porque também deixar de viver é um negócio bem exigente, né? Mas não tem, assim, um glamour de pertencência, assim, com muita gente. Então, está aqui, nós duas somos duas marginais em uma série de coisas. E é bom que a gente não se marginalize em tudo ao mesmo tempo, né? Para a gente ter um... Um respiro, né? Um oxigênio. Um parceirinho, né? Assim, um semelhante, assim, para trocar as vivências, né? Agora, eu deixei a minha filha, a Lícia, no centro. É a primeira vez que ela vem ao centro sozinha. E ela, em cinco minutos, não sabia mais onde ela estava. E onde ela foi numa loja de vinil, estava fechado. E aí, ela me disse assim, eu vi que ela estava assustada. Ela falou assim, eu acho que vou pegar um táxi. E aí, essa sou eu. Não é em mim quem possa dizer, isso mesmo, pega um táxi. Não tem problema, filhinha. Eu disse para ela que eu achava que táxi não. Primeiro, porque era muito caro. Segundo, porque eu achava que ela estava se colocando em uma situação de risco, ficando com uma pessoa desconhecida num táxi. E que eu achava que ela seguia se perguntando para as pessoas onde é que ficavam as lotações para a Zona Sul. E que ela ia achar, assim, né? Agora, há pouco eu liguei para ela, ela não me atendeu. Então, eu não tenho muito uma marquise para me esconder de que eu sou uma mãe como eu suponho que, se eu fosse, ela não estaria em risco. Eu não acho isso. Eu não acho que eu tenha uma pessoa disponível em mim, capaz de protegê-la. Eu sei que eu não tenho. E aí, o meu sentimento de pertencência é pertencer ao grupo dos pais desamparados, dos filhos que estão aí e que eu não consigo achar que ela pegar um táxi, se enfiar dentro de um táxi... É melhor do que procurar a lotação. É melhor do que ela sentir a angústia que... Eu achei ótimo que ela... Eu faço o voto que ela, nesse momento, esteja em contato com a angústia dela de se ver perdida. Porque é importante se ver perdida. Porque nós estamos perdidos e sozinhos. E é uma multidão. Então, está tudo certo. Boa sorte, Alicia. Bem-vinda. Porque não há possibilidade de eu me encontrar com ela numa ilha de amparo, fazendo de conta que está tudo bem. Eu não sou essa pessoa. Ah, ainda bem. Pois é, mas é que tem gente que inventa certezas, né? Sim. Eu não tenho essa habilidade para inventar certezas. Eu não sou uma pessoa que fica fabricando certezas. Eu tenho lá uma meia dúzia de coisas que eu acredito, que na verdade são umas dez, né? Que já estão escritas e tal. E que são, assim, dez grandes... Como eu falo isso da chuva? Para a água, como é que é? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Eu tenho uns dez grandes guarda-chuvas, assim, que são uns pilares com os quais eu me movimento, assim. E nessas marquises, entre essas marquises eu descanso um pouco, mas elas são absolutamente não fabricantes de certezas protetoras. O que me protege é ter certeza que eu tenho dúvida. E por mais desconcertante que isso seja, eu me sinto protegida por essa verdade. Pela dúvida... É, de que ela está no centro. Foi tão interessante, assim, eu botei uma jaqueta e ela, aí quando ela foi guardar o dinheiro, ela disse... Eu disse, olha, bota o dinheiro no bolso da frente da calça. Não tem bolso. Aí eu disse, bom, então bota no sutiã. Ela achou aquilo muito estranho. Aí ela disse, vou botar no bolso do casaco. E eu disse, teu casaco não tem bolso. E ela ficou com aquele dinheiro na mão, a gente se aproximando da chegada, né, da desova ali na Marechal Floriano, que era onde eu ia deixá-la. E aí eu falei, pega minha jaqueta. E aí ela pegou minha jaqueta e disse, ah, mas não vou vestir, tá quente. Eu falei, pá, mas aí não vai dar, né? Vou botar o dinheiro no... Então são... Pequenas providências fundamentais, né? Pra mim... Que pra mim é assim, eu estou certa de que a chance dela ser assaltada... Existe. Existe, é provável. E a única margem de segurança que ela tem não é de não ser assaltada, mas é de tomar as providências para que se ela for assaltada, ela se dê conta do que está acontecendo. E possa se movimentar nesse universo. Assim, de saber o que está me acontecendo. Então, pra alguém me arrancar uma jaqueta que eu estou vestido e me roubar um dinheiro no bolso da frente da jaqueta, eu vou ter que... É provável que eu veja o que está me acontecendo. Se eu ver o que está me acontecendo, essa é a minha única chance de sair melhor dessa situação. Do que me surpreender com o inusitado que... Sim, uau. É. Não tinha pensado nisso. É, não, eu pensei também. Inclusive, eu disse pra ela, bota o dinheiro distribuído nos lugares, enfim. Tá, isso é tudo que eu sei. Nesse momento, eu sei também que eu liguei pra ela pra saber como é que ela estava e ela não me atendeu. E tá. E é com essa incerteza que eu estou. Ok. Então, tomar um cafezinho. É, não é nada fácil. Não. Não é. Bem simples. É simples? É bem simples. É um estado de não controle. Total. Grande. Zen. De aceitação. A Kátia... Ela insiste no zen. A Kátia me provoca com a palavra aceitação. Não, não é bem de aceitação. Não é. Não. É de acolhimento. Que é um pouquinho diferente. Quando a gente aceita, ela não lê as coisas que eu escrevo no ouvinte. Agora vai uma reclamação pra ela. Eu vou pedir pra ela olhar no índice remissivo. Ah, e aliás, estava muito bonita a nossa festa. Na quinta-feira. Estava muito bonito. A gente... O Zunho foi lá. Eu fiquei tão assim... Porque eu fiquei me sentindo... Falando longe. A pessoa já chega falando longe. Eu senti muito o carinho dele, assim, de ele ir lá nos prestigiar. Claro. E a gente estava conversando... A Kátia está implicando comigo. Está dizendo que acolhimento é a mesma coisa que aceitação. E aí, como o Zunho já estudou... Três minutos de programa, vocês já chegaram nesse ponto. Agora, como a gente tem um índice remissivo, a pessoa pode estudar. Não, é que o acolhimento é uma posição de menos contração. E a aceitação, pra mim, tem um gostinho, assim, mais de... Submissão. Então, eu estou dizendo Zunho que a Alice, a minha filha, amanhã faz 14 anos, e foi pro centro, hoje, pela primeira vez. E em cinco minutos me ligou, até eu não estava perdida. E aí, eu, enfim, né, estou lidando com isso, né? E aí, ela me disse que ela achou uma boa solução pegar um táxi. E eu disse pra ela que eu achava que não era uma boa solução. Primeiro, porque ela ia gastar muito dinheiro. Segundo, porque... E acho que está errada a ordem das coisas. Eu acho que eu usei manipuladoramente uma informação que talvez a constrangesse para não pegar um táxi, que era não gastar dinheiro. Enquanto que a... O principal. O principal e o essencial, e, em geral, a gente deixa o que é mais importante pra trás, né? Até pra ter coragem de pegar impulso, na verdade. É que eu disse pra ela que eu achava perigoso ela pegar um táxi e entrar dentro de um carro com uma pessoa desconhecida. E aí, eu estou dizendo, assim, que uma pessoa como eu, e a Kátia propôs essa conversa sobre... Eu propus o tema do pertencimento. E a Kátia diz que ela se sente, desde muito cedo, não pertencendo aos lugares. E eu estou dizendo que até fisicamente, assim, eu me senti desde criança, assim, não pertencendo. E que esse sentimento é um sentimento que é um sentimento de responsabilidade, assim, porque o pertencimento é, assim, eu me responsabilizo por quem eu sou, e aí eu pertenço ou a um grupo ou a mim. Se eu não tenho as características para pertencer ao grupo, só me resta pertencer a mim e as minhas convicções. Então, dizer pra Alice o que eu disse me coloca numa zona de desconforto, e aí eu ligo pra ela logo em seguida e ela não me atende o telefone. E pode ser uma doce vingança, ou pode ser pelo barulho do centro, que não ouviu o telefone. Mas o fato é que agora eu não sei onde é que ela está. E essa é a única certeza. É uma insegurança. E eu acho que se os nossos ouvintes fizerem um exame rápido, assim, de consciência, e se perguntarem se eles sabem onde é que estão as suas pessoas amadas, o que elas estão fazendo e quais os riscos que elas correm, a resposta é não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. A maior parte dos acidentes letais, inclusive, é dentro de casa. A maior taxa de morbidade infantil no primeiro ano de vida é em casa. A Cíntia me falou uma vez que tem um... Ah, eu não vou saber o percentual, mas tem uma... É uma loucura o que morre de gente, porque cai da cama. Como assim? Porque cai da cama. É, eu falei a mesma coisa. Cai da cama. Mas que altura tem essa cama? Não, morre. Bate com a cabeça. Cai de um jeito que morre. Sabe quando cai... Quando bate errado, né? Quer dizer, bate... Bate... É, caiu, morreu. Eu nunca imaginei que pudesse ter uma coisa assim. É. Mas a gente tem a ilusão, né? De que tá tudo bem, né? Claro. Nos filhos, tá tudo bem. Tá aqui, não. Aqui tá todo mundo em casa. Tá tudo protegido. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Os acidentes no banheiro. É. Os acidentes. Outro dia, a minha mãe foi tomar um banho. E a minha mãe tem 70 e poucos anos. E a maneira como ela foi tomar um banho, eu fiquei alarmadíssima. Porque ela tem uma banheira profunda, com uma borda. Que se projeta sobre o solo, assim, no negócio. Ela entrou, ela pisou num banquinho. E depois, quando ela foi sair do chuveiro, ela escorregou. E aí, se a gente for olhar pra isso, ela tem um outro chuveiro que não tem banheiro. Que não tem banquinho. E que não tem... Tanto risco, degrau. Que não tem tanto risco. Mas ela tá acostumada a usar aquele que ela usa sempre. Então, é uma coisa, assim, que tá tão evidente. Tá tão... Tá tão ao alcance nosso. Um viver mais cuidadoso ou menos. Tão trivializado, tão banalizado. Que a gente vive com risco, simplesmente porque não se dá conta do risco. Não se dá conta. O que nos coloca mais em risco é a nossa falta de consciência. E a nossa arrogância de achar que não tem risco. As coisas que a gente faz arriscadas... Eu recebi um vídeo de esportes radicais. E eu pensei o seguinte... Pô, que... Que... O que sustenta uma pessoa se atirar do céu? E ficar naqueles troços de... Aqueles bandos de gente que se dão a mão. E fazendo uns... Eles fazem desenhos. Ah, sim, sim, sim. Demoram muito pra abrir o troço. Não é? Paraqueadas, né? Muito. Muito. Eles estão quase com o nariz no chão. E eles estão lá, se divertindo e dançando e fazendo... Que adrenalina, né? E aí eu olho pra minha vida e penso... Pai, eu tenho uma vida tão simplinha e com tanta adrenalina. Me dou tão conta, assim, dos riscos do viver... Que não me sobra essa energia pra me atirar lá de cima. Deixa eu contar minhas aventuras de hoje no Parque da Redenção, tá? Primeiro, eu fui comprar água ali no bar que fica na José Bonifácio, na frente do... Um café que tem ali que fica na frente da Igreja Santa Terezinha. Então eu passei por aquele grupo de caras de rua curto do meu amigo. Fazia tempo que eu não ia ali. Eu tava comprando em outro lugar pra não passar por ali. E eu vi que ele tava. E eu passei reto. Quando eu voltei com a água, eu vi que o cara que tava do lado dele avisou que eu estava vindo. Mas eu não quis fazer um contato, assim, eu não quis. E eu segui, assim, mas eu vi que o outro falou, olha ali, parará, e aí ele olhou e eu segui, tá? Pano rápido. Tem um café no meio da Redenção, aquele café que foi fechado há bastante tempo. Esses dias tiraram os tapumes e hoje eu vi que tinha gente lá. Aí eu falei, pá, que legal. Me aproximei e tinha o Segurança ali. Eu falei, pá, vai abrir. Ele falou, é, vai abrir essa semana. Tinha duas pessoas. Um era o Segurança e o outro era um rapaz, assim, que me pareceu que, sei lá, que era do bar e tal. E aí o tal de Segurança me olhou e falou assim, ai, tu é a Cátia, que papai, bi, bi, bi. E aí ele, e aí eu saí caminhando, o cara saiu do meu lado, que ele ia num poço comprar, não sei o que. E ele falou, 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 falou. Que era uma coisa, assim, que ele parecia que tava meio drogado até, sabe? Ele passou a noite ali, tô trabalhando há 20 horas. E eu tava na condicional, eu tava no semiaberto. E aí, aí teve, ah, que morreu um cara lá. E aí agora não, mas eu fiquei dizendo que, bom. E aí ia, 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 ia. E eu, assim, daqui a pouco o cara tava cantando uma música do Tupac, o rapper. E ele falava, falava, me contando. E ele mesmo parou e começou a cantar? Não, ele falou assim, não, porque sabe o The Voice? Não, porque, ó, eu gosto do Tupac, conhece? Aí, pá, cantou, cantou. E eu caminhando e, assim, não conseguia nem olhar, não falava nada. O cara falando, falando, falando. E aí, ah, porque eu já trabalhei no cemitério, trabalhei 10 meses, mas eu ajudava as pessoas. Dura é quando vão enterrar a criancinha, não sei. E aí, depois trabalhei lá na boate do meu tio, mas é boate de mulher. E aí, me conheci. E eu não sabia o que fazer. E aí, uma hora, eu falei assim, não, mas eu vou pra cá. Não, mas eu vou aqui. E ele veio junto, veio junto e falou assim, pelo amor de Deus, o cara não para de falar. Eu não aguentava mais. Você arrependeu. Foi tenso. Eu não sabia o que fazer. E o cara não parava de desfilar um monte, sabe? Uma vida, assim, cara, era uma crônica policial, assim, rápida, adrenalizada, enlouquecida. E o cara não parava. E eu não sabia o que fazer. Eu fui caminhando até que eu acelerei um pouco pra ver se ele cansava, porque ele tava caminhando. E o cara disse, não, porque eu sou ninja, porque eu, sabe, ele, jiu-jitsu, luto. E eu... Até que em um dado momento, ele... Eu já tava de novo no café. Eu fui me aproximando do café pra ver. Aí ele foi pro outro lado. Gente, que isso. Que louco. Eu vou... Tá, mas e o assunto? Como assunto? Eu vou... Era só essas viagens? Não falaram sobre... Não, eu... Eu não... Não era uma conversa. Tu não conseguiu falar. Não. E aí eu só fazia... Aham. Chocada. Não tinha o que dizer aí pro cara. O que eu ia dizer pro cara? Não, porque aí um dia a gente tava lá. Aí um dos caras jogaram lá, um monte de droga, tudo que era coisa. Aí chegou os brigadianos, já chegaram atirando. Aí eu falei, não, tinha um que eu conheci. Tá, mas olha só, Zunho. Ah, ele tava jogado. Mas olha só. Eu acho que ele tava... Eu acho que ele tava... Ou tava na loucura da situação. Eu acho que ele tava com algum tipo de estimulante, porque a gente falava loucamente e ele tinha... Ele disse que tava trabalhando e passou a noite toda ali. Olha só, Zunho. Antes de tu chegar, a Kátia tava me contando. Eu vi um livro super bonito aqui. Aí comentei com ela e ela me contou uma história de que a pessoa... Quem sabe tu conta essa história, porque eu quero falar do pertencimento, assim. Tá, conta essa história que eu quero dizer uma coisa sobre quem eu vejo que a Kátia assuma parece ser. Eu tinha um... Eu tenho um livro que eu ganhei de presente esses dias. É uma coletânea de contos e um... E a pessoa que organizou é um professor da Letras lá, um uruguaio. E ele escreveu uma dedicatória em espanhol, mas além... Não é a questão do espanhol, que é o espanhol... Bom, qualquer coisa tu vai no Google, se tiver um... Sim, sim. Mas eu não entendi a letra do cara. Eu entendi assim, a Kátia, que me iso... Eu falei, tá, que me fez... Mas eu não consegui entender o resto. E aí eu encontrei ele. Lá na uruguaio, eu falei... Pai, eu não consegui entender o que tu escreveu. Aí ele falou, não, vou te dizer... Eu escrevi ali que... Foi tu que me fez querer ficar em Porto Alegre, porque eu te ouvia na Ipanema em 80 e BBB, quando eu cheguei na cidade. E eu achei que uma cidade que tivesse uma pessoa falando o que tu falava, e do jeito que tu falava, só podia ser uma cidade legal. E eu... Hã? Com uma... Que irada, cara. Que loucura, né? Mas é isso que eu... Despertar isso nas pessoas. Pois é. E pra uma coisa maior, não é as pessoas gostarem de ti, a pessoa gosta da cidade em função... É, não, mas também eu não... É, a gente não controla o que desencadeia. O que despertou na caminha. Mas que legal o que despertou isso. Que legal, Gué. Eu tava contando pra Kátia que ontem, ali no Brick, eu fui ver uns calidoscópios muito legais, assim, muito legais de metal. E são umas mandalas móveis. E aí eu cheguei pra olhar e a pessoa me reconheceu e começou a dizer de como era importante os livros e o rádio e as coisas que ela ouvia e tal. E aí me deu um acesso de choro, assim. E aí eu... A Kátia me contou isso, contei essa minha outra experiência pra ela. E isso tem a ver com pertencimento. Ou seja, sim, a gente não controla o que o outro vai fazer com quem ele percebe que nós somos. Mas nós oferecemos, de algum modo, quem nós somos, né? Então, eu acho que essa pessoa que veio conversar contigo hoje, ela veio conversar, não sei se drogada ou não, mas ela veio sintonizada numa Kátia que ela tem dentro dela. Ela sabe quem tu é. Eu achei muito legal isso. Essa pessoa não começou a conversar contigo não sabendo quem tu é. Então, ele sabe quem tu é. E as coisas de quem tu és, de algum modo, o autorizam a ser contigo desse outro modo. Então, esse é o sentimento de responsabilidade com quem a gente é. Porque a Kátia, olha o nível de atenção, né? A Kátia tá caminhando numa atitude evitativa. E ela tá atenta ao ambiente. Aí ela percebe que alguém avisa um outro alguém que ela tá ali. Ela consegue evitar o suposto encontro, que eu imagino que o motivo da tua evitação é porque te custa ver o teu amigo de infância. Não, foi o meu último diálogo com ele. Que ele me disse que não, que ele não precisava, que ele tava bem. E que ele estava morando com... Ele morava com os pais, cuidava dos pais. E que ele, de vez em quando, encontrava esses caras. Enfim. Sim, mas é que tu não fica bem quando tu vê ele, né? Não é assim uma... Ai, que bom, Florian, vamos caminhar. É, não, claro que não. Não? Claro que não. Assim como esse de hoje, né? Claro, claro. E esse me dizia toda hora assim, não, posso contar isso aqui pra ti, tá? E aí, blá, blá, blá. Não, mas olha só. Não fala pra ninguém. Tipo, blá, blá, blá. Mas eu preciso... E eu, meu Deus. Eu cheguei a ficar com vontade de perguntar pra ele, tá, mas tu matou. Fiquei com vontade, mas eu não perguntei. É, algumas coisas é melhor não saber, né? É, melhor não, né? Mas, é... Mas eu acho que as pessoas te identificam como alguém que fala coisas que não costumam ser faladas. Pode ser, eu acho que sim. E que te... E que te colocam num lugar que, pra elas, é um lugar de conforto. Tanto pra ficar na cidade, quanto pra falar de coisas que não se... Não se fala. Não é seguro falar pra ninguém. Quanto pra se aproximar de ti e se mostrar, assim, tão fragilizado, né? Como esse teu amigo de infância. Eu acho que tu é uma pessoa que suscita isso. E aí... E aí... Fica por conta dos que se sentem também não pertencendo. Sim. A congregação dos freaks. O que é freaks? Freak é... Ai, freak show. É todos esses esquisitos. Freak é esquisitão. O padrão, mas é no sentido meio pejorativo, carnavalesco, assim. Tem um freak show, que aí vem a mulher barbada, ou o anão, não sei quantas quantas, ou... Sabe? Todo o desvio do humano, assim. É. Desvio padrão do humano. Às vezes é, às vezes tudo bem misturado. Um ambiente, sei lá, uma festa, freak. Sei lá, às vezes tem umas pessoas de qualquer tipo, assim. Tem um, sei lá, eu. Ou... Então... Mas é um esquisitão, assim. É, eu acho que os limites fazem bem, assim, a saúde. Assim, os... Estar num ambiente que contempla os limites, eu me sinto mais cômoda do que estar numa, assim, numa festinha de todos iguais. Ah, sim. Sim, porque fatalmente tu vai ser diferente demais de todos os iguais. A gente passou na Bororó, sábado, um filme que é... Somos todos... É um filme indiano, somos todos diferentes, ou cada uma, cada criança especial, ou não sei bem como é que é. Se quem quiser saber, o filme é super premiado, entra no site da Bororó, tá lá o filme. E é super bonito, assim. A criança tinha um menino de uma dislexia e era totalmente maltratado, assim, pela escola e pelos pais, que não sabiam o que fazer com ele, né. Até que ele vai para o internato e encontra um professor que identifica a dislexia dele e alcança para ele ferramentas para que ele possa entrar nesse universo coletivo da linguagem, né. Então, escrever e ler e tal. E o filme é super emocionante, assim. Eu acho que é tão importante que a gente descubra as nossas dislexias, as nossas... Eu não sei direito o que é dislexia. É uma coisa da linguagem. No caso, ele tinha uma disgrafia, ele trocava as letras. Escrevendo. Isso. Então, a pessoa não consegue fixar nem a escrita e, algumas vezes, também na compreensão, porque ela não identifica o nome das coisas, né. Então, a aprendizagem fica, assim, uma aprendizagem, enfim... O som troca as palavras, troca as letras, fala errado. Não é que a pessoa exatamente não saiba, mas é que na hora do celular ou na hora de falar... Não sei se tem... E aí, muito afundo, eu também não sei se tem a ver com nervosismo, se tem a ver com distúrbios, não sei. Mas eu... A minha irmã, Denise, tem uma descalculia para determinadas coisas. Ela foi, durante muitos anos, professora de biostatística, né. E de epidemiologia, que é um negócio que lida muito com o número. Mas, por exemplo, assim, se tu diz, assim, é às 15h30. 15h30 não deu muito certo, mas, enfim. Sei lá, 15h10. Ela pode confundir que o horário... 10h15. 10h15. Então, saber que a gente tem um negócio, assim, eu fico super confusa com trajetos e horários. Assim, a logística das coisas, assim, a organização das coisas materiais. Eu fico muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Eu vou organizar um negócio, assim, uma mesa, um troço, é complicado. Então, eu acho que é importante que a gente, através do conhecimento e o autoconhecimento, é o tesouro dos tesouros, a gente, sabendo que a gente é de um determinado tipo, a gente pode se cuidar, né? A Kátia já sabe que ela atrai os flicks. É bom que a gente... Saiba quem a gente atrai quem que se atrai por tesouro ainda. Pois é. Eu não sei. Ninguém. Eu não quis falar pra vocês. Mas acho que a Kátia não atrai só freaks. Só freaks. Subliminar como o inconsciente influencia nossas vidas. Esse cara é um americano, é um físico, doutor em física, leciona no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Eu li um outro dele que é o Andar do Bêbado. Sabe? Esse é o mesmo autor. No Andar do Bêbado, ele fala sobre a aleatoriedade que comanda as nossas vidas. Aqui ele fala sobre o inconsciente. ele fala coisas incríveis, assim, do tipo, assim, a gente a gente sabe de coisas que a gente não sabe que sabe. Claro. E essas coisas se manifestam em determinadas situações. Então, como ele é um cientista, ele vai mostrar muito através de experiências que ele pesquisa e que, enfim, é uma bibliografia imensa que ele apresenta no final, assim. de, assim, evidências desse conhecimento que a gente não sabe que tem, né? De todos os níveis, desde... Aí tem uma experiência que algum cientista lá fez com bebês. Seis meses. Tá? Então, assim, essas crianças foram colocadas diante de uma tela que aparecia um desenho. O desenho tinha três formas geométricas. O redondo, um círculo, um quadrado e um triângulo. Era uma... Assim, as figurinhas, as figuras geométricas tentavam subir uma coisa, subir um... escalar, subir um... digamos, um obstáculo qualquer. Uma das figuras, que eu não vou lembrar... o cubo sempre tentava jogar pra baixo o tal do... da bola. E o triângulo sempre ajudava pra bola subir. Tá. Isso, então, deixou ali, deixaram durante algum tempo. Depois, essas crianças puderam manipular as peças. Ai, que genial. E ninguém queria brincar com o cubo. Ai, que genial. Ninguém queria brincar com o cubo. As crianças descartavam o cubo e ficavam brincando com a bola e com o triângulo. Quer dizer, não é triângulo, né? Sim. É em terceira dimensão, mas, enfim, um prisma, não sei lá. Que legal. É uma loucura. Testes com cegos, assim... Que legal. Os cegos, eles... Eles... Eles fizeram uma... Assim, num lugar fechado, uma série de obstáculos pro cego andar sem a tal da bengala. Eles que houve até dificuldade, porque ninguém queria fazer, porque eles tinham medo de cair, porque aí houve mil... Não, não. Não vai cair, vai ter sempre alguém que em qualquer situação vai te segurar. Eles desviavam de tudo. Não caíam. Não batiam nas coisas. Não batiam nas coisas. Eles prescindiam da bengala. Eles aprendiam... Eles prescindiam da visão. Sim. E da bengala. É. Mas, tu entende? Eles... Não, da visão eles já não tinham, mas a bengala eles podiam usar. Mas a presença do corpo era, de algum modo, percebida. Sim, percebida. É isso aí. Cara, ele... Assim, é incrível. E depois ela quer dizer que acolhimento é igual a aceitação. Eu quero que ela tenha na inconsciência dela a diferença. O consciente desenvolveu-se cedo na evolução, sentindo e respondendo com segurança ao mundo externo. É a infraestrutura padrão no cérebro de todos os vertebrados, enquanto o consciente pode ser considerado um aspecto opcional. Aliás, enquanto a maioria das espécies não humanas pode sobreviver com pouca ou nenhuma capacidade de pensamento consciente, nenhum animal pode existir sem um inconsciente. O sistema sensorial do homem envia ao cérebro cerca de 10 milhões de bits de informação por segundo. Nossa mente consciente não consegue processar algo próximo desse número. A verdadeira quantidade de informação com que podemos lidar foi estimada em algo entre 16 e 50 bits por segundo. Portanto, se nossa mente consciente tentasse processar toda essa informação enviada pelo sistema sensorial, nosso cérebro travaria como um computador sobrecarregado. Além do mais, mesmo sem perceber, tomamos muitas decisões por segundo. Será que eu deveria cuspir esse bocado de comida por ter detectado um odor estranho? Como devo ajustar meus músculos para continuar de pé sem me inclinar? Qual é o significado das palavras que aquela pessoa está murmurando do outro lado da mesa? Aliás, que tipo de pessoa ela é? A evolução nos deu uma mente inconsciente porque é ela que permite a nossa sobrevivência num mundo que exige assimilação e processamento de energia tão maciços. Percepção sensorial, capacidade de memória, julgamentos, decisões e atividades do dia a dia parecem não exigir esforço, mas isso só porque o esforço demandado é imposto sobretudo a partes do cérebro que funcionam fora do plano da consciência. E aí ele vai, porque como ele é cientista, ele vai falar das partes do cérebro que isso, que aquilo e bababá, mas é assim, é impressionante. Alguns cientistas estimam que só temos consciência de cerca de 5% da nossa função cognitiva. Os outros 95% vão para além da nossa consciência e exercem enorme influência na nossa vida. Uma das mais importantes funções do nosso inconsciente é o processamento de dados enviados pelos nossos olhos. Isso porque, seja caçando ou coletando, um animal que vê melhor, come melhor e evita o perigo com mais eficácia. Portanto, vive mais. Como resultado, a evolução cuidou para que cerca de um terço do nosso cérebro se dedique ao processamento da visão para interpretar cores, detectar situações e movimentos, perceber profundidade e distância, decidir a identidade de objetos, reconhecer rostos e muitas outras tarefas. Pense nisso. Um terço do seu cérebro está ocupado fazendo todas essas coisas. Mas você sabe muito pouco disso e tem pouco acesso ao processo. Enfim. Maravilha, hein? Eu chego assim a me lamber de feliz. É muito legal. As pesquisas indicam que quando chegamos a compreender nossos sentimentos, nós, seres humanos, mostramos uma estranha mistura de pouca habilidade e alta confiança. Você pode ter certeza de que aceitou um emprego por representar um desafio, mas na verdade talvez estivesse interessada em mais prestígio. Poderia jurar que gosta daquele amigo por causa do senso de humor, mas talvez goste por causa do sorriso que lembra o da sua mãe. Ai, que maravilha. Acha que confia em sua gastroenterologista por ser uma grande especialista no assunto, mas talvez ela seja mesmo uma boa ouvinte. A maioria de nós está satisfeita com suas próprias teorias sobre si mesma e as aceita com confiança, mas raras vezes vemos essas teorias testadas. Mas agora os cientistas conseguem verificar essas teorias no laboratório e elas vêm se mostrando surpreendentemente imprecisas. Ai, ele bota aqui, por exemplo, ele fez um quadro que ele mostra aqui que as pessoas se casam mais com pessoas que têm o mesmo sobrenome. Acredito. Ele listou aqui os sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos. Smith, Johnson, Williams, Jones, Brown. E ai, ele faz um cruzamento assim de Smith com Smith casa muito mais do que Smith com Johnson, Smith com Williams, Smith com Jones. Assim, todos eles, Johnson com Johnson, Williams. Então, ele fala assim, a pessoa acha que escolheu alguém porque a pessoa é isso e aquilo. Não, ela escolheu porque inconscientemente aquela proximidade do sobrenome era suficiente para criar um laço. De familiaridade. De familiaridade, de pertencimento. De pertencimento. O pensamento consciente é de grande valia para projetar um automóvel ou decifrar as leis matemáticas na natureza. Mas só a velocidade e a eficiência do inconsciente podem nos salvar na hora de evitar picadas de cobra, carros que entram no nosso caminho ou pessoas que nos fazem mal. Para garantir nosso perfeito funcionamento tanto no mundo físico quanto no social, a natureza determinou que muitos processos de percepção, memória, atenção, aprendizado e julgamento fossem delegados a estruturas cerebrais separadas da percepção consciente. Então, assim, a gente, a gente não, esse exercício de racionalização em cima das coisas é meio inútil, inclusive. Eu pensei que ela fosse concluir exatamente o oposto, mas ela sempre me provoca. Eu fico pensando o seguinte, de racionalização de fato não serve para nada. Como eu trabalho com a intuição, o que eu acho que serve sim é o seguinte, a gente está caminhando no parque, a Kátia está caminhando no parque, ela tem o desejo de evitar um determinado encontro, a atenção dela fica voltada, vamos dizer assim, para aquele cenário, ela percebe que um cutuca o outro e tal, tal. Todo esse aparato de atenção ao ambiente, para mim, é o mesmo caminho do cego que aprende algo na sua, ele aprende provavelmente, sei lá, o que é, mas assim, um deslocamento de ar diferente. Sim, o calor dos corpos, então assim, vai desenvolvendo uma percepção, aí então a Kátia está ali na percepção dela ampliada, dando-se conta da percepção dela, e encontra uma outra pessoa que começa todo um discurso e tal, tal. Eu acho que essas aprendizagens, que essas vivências do dia, se a gente está atento a elas, não significa absolutamente o desejo de controlá-las, significa estar mandando para a inconsciência um tipo de atenção que depois vai voltar. é, isso eu também, eu sei que tu fala isso, eu não sei se a gente também pode manipular a inconsciência, porque isso é uma não, mas é uma forma de, porque tu está enviando, supostamente tu está alimentando, tu está... Ah é, ah é, isso aí para mim é que nem comer a laranja que não tem agrotóxico, tu pode escolher comer a laranja que não tem agrotóxico, e tu não sabe que tipo de raio a lâmpada está te mandando, mas a laranja que tu sabe, então assim, o que eu acho com o trabalho de educação assim, emocional para a sensibilidade, não é o meu desejo de controlar o inconsciente, mas sim o meu desejo de mandar ferramentas para a minha inconsciência de forma que ela retorne, tanto que essa é a defesa dos livros, a gente escreve que eles são bumerangues, né, eu acredito que mandar informação para a inconsciência justamente pela vastidão da inconsciência faz com que ela vá se não sei como vou dizer isso, autogerindo, eu acho que uma pessoa que está mais atenta ao seu viver tem mais chance de se dar bem do que uma pessoa que o pensamento seria assim, ah tá, é inconsciente, então não adianta, eu acho que, não, pelo menos eu vejo pessoas que pensam assim, do tipo, ah tá, não adianta, eu acho que esse 5% de decisões conscientes e que dependem da nossa racionalidade devem ser exercidos, né, não precisa abrir mão, já que 95% de tudo, não, mas o 5, o 5 eu vou, vou exercer, né, já que me foi dada essa capacidade, eu não vou também ignorar e, entendeu, deixar, não, eu não vou fazer nada já que tudo é tudo, nada é nada, e, enfim, mas, mas é, assim, assustador, né, tu ter essa, a consciência do, 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 do peso, né, que a inconsciência exerce, é assustador e é tranquilizante também, porque é, mas, 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 mas é que eu acho que o grande medo é tu ficar acomodado nisso do, na coisa do, ah tá, a inconsciência que vai decidir, então, deixa, deixa ela me levar, mas olha só, se é inconsciente, e eu acredito que é, então, mais uma razão, por exemplo, vou falar uma coisa, assim, super, do simplinho, assim, se é a minha inconsciência que absorve, é bom pra mim viver ambientes o mais saudáveis possíveis, porque se a minha inconsciência tá absorvendo, e eu não sei o que ela tá absorvendo, em vez de eu viver com um, num bando de, de, de movimentos, de ética, que eu não tô de acordo, e eu vou incorporar tudo isso, então, é meio, não necessariamente vai, mas não é a inconsciência? É, não sei se é, tu conhece aquele ditado que diz, eu acho tão lindo os ditados, diz-me com quem andas e dir-tei quem és, é isso, quer dizer, se tu frequenta um grupo que tem uma ética de viver com a qual tu não tá de acordo, muito possivelmente a tua inconsciência vai incorporar aquilo como um padrão, é isso que acontece com a moda, vem uma moda e a gente olha e diz, que ridículo, aí, um ano depois, a gente acha, ai que bonito, por quê? Porque a gente normalizou aquele negócio, né, então, eu acho que se a gente tem a humildade de reconhecer que é a inconsciência que manda em nós, convém que a gente cuide muito tudo que a gente faz para que a inconsciência justamente incorpore esse ambiente de cuidado. Eu vou te dizer o seguinte, tu te livrasse da conversa com o moço com segurança, tá. Eu vou dizer um negócio que eu vou aproveitar que, como não tem provas, né, não pode ser refutado também, que é o seguinte, se tu tivesse desatenta ao primeiro movimento do ambiente lá, do cara que tu conhece, não sei o quê, se tu não tivesse atento a esse movimento, eu vou só, porque eu quero, só provocativamente dizer que tu teria, eu não sei como eu vou dizer isso, tu, essa, essa presença dessa pessoa teria durado mais tempo, porque tu, quando tu relatasse, tu fosse relatando que tu fizesse movimentos para tu sair da situação, então, tu caminhasse mais rápido, tu voltasse ao lugar onde tu estava, tu montasse circunstâncias capazes na tua cabeça de te possibilitar sair daquela cena. Em alguns momentos eu dizia para o cara, ali tem um posto, eu disse para ele, ali tem, ele falou, não, mas tudo bem, mas lá também tem, e continuou o caminho. O que eu vou dizer é o seguinte, a mesma qualidade de atenção que te informou que o cara cutucou o outro, não sei o que, não sei o que, é a mesma qualidade de atenção que fez com que tu fosse criando circunstâncias para sair daquela cena, da segunda cena. Mas isso é, é tudo no âmbito, quer dizer, perceber o olhar do cara é meio no inconsciente, mas eu estava tendo, então é tudo, é tudo a minha, é tudo racionalizado, não? Não, isso não é racionalizado, a racionalização é um mecanismo explicatório, justificativo, o que aconteceu, eu chamaria isso de percepção. Tá, mas a estratégia que eu fui me montando para me distensar do cara é racional, eu falei assim, pô, o que eu vou fazer? O cara não parava de falar, eu falei, pá, que situação, e eu pensava assim, mas o que te chamou atenção para ver o posto de gasolina não foi a tua consciência, foi a tua inconsciência, eu acredito que te apresentou olhar para aquele lado e ver o posto. Não, eu nem olhei, eu sabia que tinha, porque é ali, eu morava ali, então eu já apontei para o cara, mas ele não... Ah, tá, a primeira não deu, a segunda não deu, a décima não deu, até que eu... Até que talvez tenha dado. eu tenho um pensamento assim, que é exatamente por me ver subordinada à minha inconsciência, é que eu desenvolvo tanto a minha atenção, para que a minha inconsciência seja uma inconsciência atenta. Tu quer domar tua inconsciência. É, eu acho que eu quero... Ela é a louca do controle, ela quer controlar a inconsciência, inclusive. Eu conto, acho que eu já contei aqui para vocês, que meu pai ia de Opala para Santa Catarina e ele sempre passava por uma curva que ele pensava que seria uma curva de risco. E que aí, eu não me lembro se ele dormiu na direção, o que foi, mas ele pensava sempre, quando ele passava por aquela curva, que vinha depois de uma reta, e que era uma curva aberta, ele pensava que se ele capotasse, se ele sobrasse na curva, que ele se agarraria ao banco. Não tinha cinto de segurança naquela época. E uma vez assim, ele capotou, e quando ele se deu conta... Nessa curva. Nessa curva. E quando ele se acordou, ele se deu conta que ele estava agarrado no banco. Tem um filme, eu não sei se vocês viram o filme da Sandra Bullock, que ela está fazendo um troço, um espaço, um negócio assim, e aparece um troço da inconsciência dela regendo ela, impressionante. Impressionante. Eu acho a inconsciência muito legal. Eu trato de me tratar bem para que a minha inconsciência seja a melhor. A mais protetora possível. A mais legal, a mais limpinha, a mais arrumadinha. Sabe o quê? Olha só, ela adora ela, ela não consegue, ela não consegue. Vou fazer desfile de inconsciência. Sabe filme, sabe filme assim, que começa a dar tudo errado? Sabe assim, quando a gente está assistindo um filme e vê que a pessoa entra numa, não sei, numa rua escura, e vê que tem, não sei o quê? Aí já entra a trilha sonora assim, começa a chover, começa a chover. Entra uma trilha sonora cansada. Que pavor daquele negócio. Que pavor. Sabe qual é o filme que é assim, Crash? Vocês lembram? O filme aquele? Eu não me lembro. Acho que eu não vi. Qualquer filme de terror B, já é tudo meio assim. É? Aí o cara entra numa casa, quando olha, está num corredor cheio de portas, aí ele se vira e passa um vulto no fundo. É, mas... Os trovões começam a... É, mas o que eu acho legal é o seguinte, a gente vai vendo que o personagem desqualifica os sinais da realidade. Então chega todo mundo já percebeu menos ele. É, toda audiência do cinema, o diretor já informou para todos, menos para ele. Ele é o idiota da vez, que eu acho que é a coisa da nossa arrogância, da consciência e aí sim da racionalidade, que a pessoa vai... Ao invés de sentir como cego a presença do negócio, ela só admite depois que ela... Bater. Pronto. E aí sabe o que ela diz culturalmente? Mesa boba. Como é que faz com as criancinhas? É, com as criancinhas. Mesa boba. Bateu no neném. A mesa bateu no neném. É. Assim... Sofá feio. Sofá feio. Assim é que a nossa consciência aprende a como ser estúpida. É assim. A nossa consciência aprende a só reconhecer o fato e atribuir responsabilidade. Depois que for atropelado pelo fato, né? Isso. E a nossa intuição, a gente alimenta ela muito pouco. É. E por isso que eu vivo... Vai alimentar. Alimentando a minha intuição. Tá, eu queria dizer que o ano passado, semana passada, o Marco estava ouvindo o programa e depois no final ele falou assim, pô, Cristiane nem chorou. Hoje também não. Pô, que engraçado. Dois programas sem chorar. Dois programas sem chorar. Pô, que que é isso, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então tá, ouvintes. Queridos, queridos. E o Godspell, quando é que estreia? Estreia dia 13 de dezembro. Ainda tem duas semanas, praticamente. Tem. Tá ficando muito bonito. E é a promoção da Rádio Elétrica. E é a promoção da Rádio Elétrica. Só queria dizer isso pra vocês, tá. Que legal. Então tá, queridos. Valeu. Valeu, gente. Obrigada e ouvintes. Um beijo, uma boa semana. Bye, bye.